Você tem dúvida de qual concurso militar escolher? Ou não sabe, ou quer saber mais sobre os vários concursos existentes? Então, você está no lugar certo. Vou passar o passo a passo pra você de vários concursos. Aí, ó, sua dúvida acabou. Vamos pro vídeo. Fala pessoal do Triunfo Militar, Sargento Abraão, direto da base. Com mais um vídeo aqui no canal, eu peço que antes de você assistir esse vídeo, pô, deixa aquele like maroto, beleza? E se inscreva no canal. É se inscrevendo no canal e dando aquele like que o YouTube vai entender que tem de difundir o meu canal pra outras pessoas. Conto com vocês, beleza? E além disso, não esqueça de me seguir lá no Instagram, pessoal. É onde eu disponibilizo vários conteúdos maneiros aí pra galera que quer prestar concurso militar. O pessoal manda muitas perguntas e eu também respondo, seja nos stories, seja nos directs, beleza? Então, segue lá no Instagram que vocês vão ver que é top. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Sargento Abraão. Eu sou o Sargento da Força Aérea Brasileira. Também, eu sou paraquidista militar formado pelo Exército Brasileiro e também já servi na Marinha. Então, eu tenho um amplo conhecimento aí das três forças. E eu quero estar aqui passando esse conhecimento pra vocês. Começaremos falando do concurso da EAN, Escola de Aprendizes Marinhês. A escolaridade pra tu fazer esse concurso tem que ter o ensino médio completo. A idade limite, pessoal, pra fazer esse concurso é você ter 18 anos completos no dia 1º de janeiro do ano do curso e ter menos de 22, ok? Se você não estiver dentro desse limite, você não pode fazer o concurso. Pra você fazer o concurso, você tem que ser do sexo masculino. Lá dentro da escola, pessoal, você ganha um auxílio. Pra que serve esse auxílio? É pra você, vamos dizer assim, sustentar basicamente, né? Conseguir comprar itens de higiene pessoal, alguma coisa que esteja faltando no material de vocês. Essa bolsa aí, esse auxílio na Escola de Aprendizes gira em torno de 980 a 1.000 reais. O regime do curso é regime de internato. Então, você não sai durante a semana, só sai aos fins de semana. O salário quando se forma, você se forma marinheiro, você ganha um salário de 1.800 a 2.000 reais. O que cai na prova, pessoal? Na prova do Aprendiz de Marinheiro, cai 50 questões. Português, Matemática e Ciências. Dentro de Ciências, temos Física e Química. A duração do curso de formação, pessoal, é de 48 semanas. Onde é feito o curso de formação? O curso de formação, ele é feito em 4 escolas. Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará e Pernambuco. Basicamente, na escola, pessoal, você tem duas etapas. A primeira etapa, você é Aprendiz de Marinheiro. Você tem instruções do campo militar naval. Na segunda etapa, é uma etapa mais técnica. O candidato, quando se inscreve no concurso, ele escolhe dentre três opções. Mecânica, eletroeletrônica ou apoio. Então, nessa segunda fase, tem instruções desse campo que o candidato escolheu. O próximo concurso que nós falaremos vai ser o concurso do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Para fazer esse concurso, você também tem que ter o ensino médio completo. A idade limite também é a mesma do aprendiz. Então, no dia 1º de janeiro do ano do curso, você tem que ter 18 anos completos e menos de 22. Só pode sexo masculino. O valor do auxílio de formação é a mesma coisa do aprendiz também. Diretor de 980 mil reais. O regime do curso é regime de internato. Mesma coisa, pessoal. Não vai embora. Só aos fins de semana, se for liberado. Que nem, vamos dizer assim, é uma obrigação liberar o aluno no fim de semana. Isso aí, pessoal, é decidido durante o curso. A administração, ela tem o poder, se quiser, de manter os alunos em internato full. Se não quiser liberar o fim de semana, não libera. O salário, quando se forma, é o mesmo do marinheiro também, de 1.800 a 2.000 reais. O que cai na prova? Na prova de Fuzileiro Naval, cai 50 questões. Dessas 50 questões, temos Português e Matemática, 25x25. A duração do curso é diferente. A duração do curso de Fuzileiro é de 17 semanas. Então, é um curso, vamos dizer assim, mais curto. Porém, é um curso mais sugado. O cara, pô, tem que ter um condicionamento físico muito melhor para fazer esse curso. O curso, ele é feito basicamente em dois locais. O aluno pode escolher no ato da inscrição, mas, assim como o aprendiz de marinheiro, não é obrigado que ele vá para aquele local, beleza? Então, a administração naval pode alocar o pessoal em outros locais. Mas, basicamente, ou é no Rio, ou é no Distrito Federal. O último posto na carreira, que é Fuzileiro Naval, pessoal, é suboficial. Assim como no aprendiz de marinheiro, beleza? Então, você entra lá, forma soldado Fuzileiro Naval e vai seguindo a sua carreira. Se você fizer tudo o que tem que fazer, as provas necessárias, as provas internas, que não são provas absurdas, não, são provas normais, você faz, vai a sarginha, chega no final, vai a subir, beleza? Assim como no aprendiz de marinheiro. Então, na escola, basicamente, é o seguinte, você está lá, 17 semanas, rala, 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 e no final, soldado Fuzileiro Naval. Outro concurso, pessoal, muito conhecido aí do Brasil, é o concurso do EAGS e o concurso do Capo Marinha. Capo Marinha, Corpo Auxiliar de Praças, EAGS, Estágio de Educação e Graduação de Sargento. Para você fazer o EAGS, você não pode ter menos de 17 e nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. Já o Capo Marinha, existe uma particularidade, você tem que ter 18 anos e não pode ter 25 no dia 1º de janeiro do ano da matrícula. Para fazer o concurso, você pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. O valor lá do auxílio de formação, quando você está na escola, você, como o Capo Marinha, você ganha 980 reais. O salário, quando forma o EAGS, forma sargento, o Capo Marinha forma cabo. Então, os salários são diferentes do EAGS, quando forma uns 4, 4 e 100, e no Capo Marinha, gira em torno de 3, 400, 3, 300. O que cai na prova, EAGS, cai português e a especialidade. No Capo Marinha é diferente, cai a especialidade e redação. Duração do curso de formação, no EAGS é 1 ano, no Capo Marinha, 17 semanas. Onde é feito o curso? O EAGS é feito na Escola Especialista de Aeronáutica, na EAR. O curso do Capo Marinha é feito no CIA, Centro de Instrução Almirante Adalberto Nunes. Fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Na escola, basicamente, é o seguinte, o EAGS, como já tem a especialidade dele, a parte técnica, ele tem mais instruções voltadas para o campo geral. Beleza? Então, aquelas instruções ali de ordem unida, instrução de tiro, mas não quer dizer nada que não tenha também a instrução da especialidade dele. Estou falando que a ênfase maior é no campo geral. Aí, após a formação, EAGS é sargento, Capo Marinha, cabo. Outro concurso, pessoal, bastante conhecido. Esse aqui é conhecido, hein? Inclusive, eu já sou aprovado nele também. Fui aprovado na época que eu passei na EAR, fiz a ESA também e passei. Beleza? Então, um dos concursos que eu fiz aqui, foi EAN, Fuziliano Naval, ESA e EAR. Beleza? Eu consegui ser aprovado nos quatro. A ESA. Para você fazer a ESA, tem que ter ensino médio completo. A idade para fazer a ESA é no mínimo 17 e, no máximo, 24 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. Agora, se você for da área de Música e da Saúde, a idade limite aumenta para 26 anos. Para fazer o concurso, existe especialidade em ambos os sexos e existe especialidade só do sexo masculino. Por exemplo, a área de combatente. Hoje, combatente no Exército, só sexo masculino. Mas a mulher pode fazer para da Saúde, área da Música, ok? Na formação, o aluno da ESA ganha em torno de 1.200 reais. O regime do curso, regime de internato, ok? Ele só sai aos fins de semana. O salário, quando se forma, é o salário de sargento. Quando o aluno sai da ESA, ele sai formado e sai na graduação de terceiro sargento, ok? E o salário de terceiro sargento hoje está em torno de 4, 100, 4 mil. O que cai na prova da ESA? Cai português, matemática, história, geografia, inglês e redação. A duração do curso da ESA é de 2 anos, basicamente. Só que existe uma particularidade. É o período básico e o período de qualificação. O período básico é feito em 12 quartéis espalhados pelo Brasil. Depois desse período, de aproximadamente 43 semanas, você vai para a ESA ou para a Slog, a depender da especialidade, beleza? Então, se você for do grupo de logística, você vai para a Slog. Se você for de aviação, você vai para a Ciavex, ok? Agora, se você for do campo geral, vai para a ESA. Chegando na ESA, período de qualificação, mais 43 semanas. Soma a turma dá aproximadamente 2 anos, beleza? Depois desse período, o cara é promovido a graduação de sargento. Agora, na ESA, existe a possibilidade de você chegar capitão. Isso aí vai depender de indicação, vai depender de outras coisas na carreira. Mas existe essa possibilidade. Outra coisa boa da ESA, pessoal, é que há pouco tempo, o curso de sargentos do Exército foi declarado como tecnólogo. Então, muita gente está fazendo a prova da ESA para usar como trampolim. Isso aí chamou muita gente para fazer o concurso. Por isso que a nota de corte, ultimamente, tem aumentado muito. Já na Escola de Especialidade de Aeronáutica, o curso de sargento da ESA, não há posicionamento oficial contra isso. Então, o curso da ESA ainda continua sendo como nível técnico, beleza? Quando o cara sai de lá, ele sai especialista. Ele sai, vamos dizer assim, equiparado ao técnico e não ao tecnólogo. Aproveitando o gancho, pessoal, vamos falar do concurso da ESA. O concurso da ESA tem que ter o ensino médio completo. O aluno, idade limite, ele não pode ter menos de 17. E não pode ter 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. Para fazer o concurso, ambos os sexos, claro, a depender da especialidade. Por exemplo, SGS, que no caso é a Infantaria da Aeronáutica, é minha especialidade. Não aceita a mulher atualmente. Pode acontecer de aceitar no futuro, mas hoje a mulher não pode fazer para SGS. O valor de auxílio lá na escola de formação gira em torno de R$1.100 a R$1.200. O regime do curso é regime de internato. O salário, quando forma, o aluno se forma sargento, ganhando o salário em torno de R$4.100 a R$4.000. O que cai na prova, pessoal? Na prova da ESA, cai português, matemática, física e inglês. Beleza? Não tem redação. Então, o pessoal aí que tem um receio de redação, pode ficar tranquilo. Beleza? Então, são 96 questões dessas em 96. Matemática, português, inglês e física. A duração do curso da ESA? Aproximadamente 2 anos. A ESA fica localizada em Guaratinguetá, São Paulo. O último curso na carreira também é de suboficial. Só que, pessoal, estou falando que é suboficial, mas existe a possibilidade de concursos internos, dentro da força, de você conseguir fazer um concurso para ser oficial. Beleza? Então, não quer dizer que o cara vai ser subobrigatoriamente. Não necessariamente. Beleza? Então, durante a carreira, ele pode fazer prova para oficial. Na escola, pessoal, é o seguinte. O aluno, quando faz a inscrição, ele escolhe lá a opção, certo? Então, ele vai para a escola. Chegando na escola, é feito, vamos dizer assim, uma reunião. Aí, de acordo com a posição hierárquica que ele tirou no concurso. Por exemplo, o 01, o 02, o 03. Beleza? Dependendo dessa posição, o aluno vai escolhendo a especialidade dele. Então, o 01 escolhe, o 02 escolhe, o 04 escolhe e assim vai. Beleza? A não ser que você faça o concurso que dentro da opção só tenha ela. Por exemplo, o VCT. Outra particularidade da prova da ESA, diferente da ESA, é que são duas provas por ano. Beleza? Então, a cada semestre tem uma prova, diferente da ESA, que é uma prova só por ano. A partir de agora, pessoal, vamos falar do concurso dos oficiais. Existe uma particularidade. Para fazer qualquer prova de oficial, você tem que ser brasileiro nato. Os outros concursos que eu falei, os concursos de praça, você poderia fazer se fosse brasileiro naturalizado. Beleza? O primeiro concurso que a gente vai falar vai ser o concurso da ESPSEX. Para fazer a prova da ESPSEX, você tem que ter o ensino médio completo ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio. Beleza? Assim como nas outras provas, pessoal. Se você tiver no terceiro ano do ensino médio, já tiver a idade, você pode fazer a prova. E chegando lá na escola, você tem que comprovar, pegar o seu certificado lá e entregar na escola. Beleza? Para dizer que você tem o ensino médio completo. Para fazer o concurso da ESPSEX, você tem que ter no mínimo 17 e no máximo 22 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. Prova da ESPSEX aceita masculino e feminino a depender da especialidade. O regime do curso é o regime de internato. Existe uma particularidade, pessoal, que a prova da ESPSEX é dividida em dois dias. No primeiro dia, cai português, física, química e redação. Já no segundo, cai matemática, história, geografia e inglês. Sobre a prova da ESPSEX, uma coisa que você tem que saber é que português e matemática tem peso 2. Então, isso aí é muito importante. A prova da ESPSEX, na minha opinião, para a prova dos oficiais, é a prova, vamos dizer assim, considerada, entre aspas, a mais fácil para entrar. Beleza? Hoje, a prova da AFA, a prova da Escola Naval, IMEITA, estão cada vez mais difíceis. Hoje, na minha opinião, o ESPSEX é o melhor meio de entrada para o oficialato dentro das Forças Armadas. Outra coisa na prova, pessoal, que não existe uma média na prova, né? Para o aluno ser reprovado ou aprovado, existe a mediana. Então, todos os alunos fizeram a prova. Aí, pega a nota de todo mundo. Aí, coloca do 01 ao 0 último. Do 01 ao 0 último, vamos pegar o valor central. O valor central seria a média da prova, né? Só que isso aí é a mediana. Beleza? Então, eu pego esse valor central. Esse valor central é considerado a média da prova. A duração do curso, pessoal, da ESPSEX, o aluno fica um ano na ESPSEX. Se der tudo ok, tudo certo, ele vai para a AMAN e fica mais quatro anos. E, depois disso, ele é promovido a aspirante a oficial. O curso da ESPSEX é feito em Campinas, São Paulo. Já a AMAN fica localizada em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O último posto que um aluno da ESPSEX pode chegar, quando forma, ele forma aspirante oficial, depois da AMAN, ele pode chegar, pessoal, a general de exército. O próximo concurso é o concurso da AFA, Academia da Força Aérea. O aluno pode entrar fazendo o concurso da AFA, como eu vou explicar agora, mas também existe a possibilidade de ele fazer o concurso da IPCAR, com 14 anos, e depois desse período de três anos, ele vai para a AFA. Beleza? Mas o que eu vou explicar aqui é o concurso da AFA. Para você fazer o concurso da AFA, tem que ter um ensino médio completo. A idade limite do concurso, você não pode ter menos de 17 e nem completar 23 até 31 de dezembro do ano da matrícula. Para fazer o concurso, pessoal, ambos os gêneros. Só que existe uma particularidade. Por exemplo, a infantaria, a infantaria da aeronáutica, não aceita mulher por enquanto, ok? Então, a mulher pode ser da aviação ou pode ser de intendência. Na prova da AFA, cai português, matemática, física e redação. É parecido com a prova da EA, no critério de matérias. Só que, pô, é bem mais aprofundado. O curso é feito em peraço longa, no estado de São Paulo. O último posto da carreira que você pode chegar é atendente brigadeiro. Lembrando também que tem aquela questão da indicação, né? De você fazer todos os cursos da carreira. Aí, se você for indicado, você pode chegar, no máximo, até atendente brigadeiro. Por curiosidade, pessoal, um general, no último posto da carreira, ele recebe em torno de 25 a quase 30 mil reais. Na escola, é basicamente o seguinte. Na academia, no caso, né? Você escolhe entre três especialidades. Você pode escolher entre aviação, intendência ou infantaria, ok? Para quem escolhe aviação, existe um teste complementar. O TAP-1000. Teste de aptidão a pilotagem militar. Você tem que fazer esse teste se você escolher aviação. Agora, nos outros, você não precisa fazer. Infantaria e intendência. O próximo concurso que nós falaremos agora é o concurso da EFOM. Escola de Formação de Oficiais da Maria Mercante. Então, esse concurso é da Marinha do Brasil. Para você fazer esse concurso, você tem que ter o ensino médio completo. Para fazer a prova da EFOM, você tem que ser salvo em Matemática, Português, Física, Inglês e Redação. A duração do curso é de três anos, mais o estágio de praticante. O aluno pode fazer o curso em dois locais. Ou no Rio de Janeiro ou em Belém. Então, basicamente, pessoal, como eu disse, na escola, o aluno fica na EFOM, faz o concurso, fez todas as etapas, beleza? Passa três anos em regime de internato. Depois, faz o estágio de praticante obrigatoriamente. Nas empresas indicadas pela Marinha. Depois disso, ele é nomeado guarda-marinha, só que da reserva não remunerada. O último concurso que nós iremos analisar aqui, pessoal, é o concurso da Escola Naval. Qual a particularidade desse concurso? Esse concurso, pessoal, na minha opinião, Sargento Abraão, é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Só perde para o IME e para o ITA, beleza? A escolaridade da Escola Naval é ensino médio completo. Lembrando que, assim como na AFA, você pode fazer a prova da Escola Naval, ensino médio, ou você faz a prova para o Colégio Naval. Com 14 anos de idade, você forma no Colégio Naval, vai para a Escola Naval, beleza? Então, esse processo aqui que eu vou passar para vocês é quem faz a prova da Escola Naval diretamente. A idade limite para fazer o concurso, pessoal, é você ter 18 anos e menos de 23 até o dia 1º de janeiro do ano da matrícula. Podem fazer o curso, pessoal, homens e mulheres. A depender, claro, daquela ressalva da especialidade. O regime do curso é o regime de internato, então 4 anos de Escola Naval. O salário de guarda-marinha, pessoal, quando ele se forma, é o mesmo do aspirante oficial da AFA e o aspirante oficial da AMAN, ok? Então, ele ganha aproximadamente 6,900 a 7 mil reais. A prova da Escola Naval é dividida em dois dias. No primeiro dia, Matemática e Física. No segundo dia, Inglês e Português. Além disso, tem redação. O curso é feito na cidade do Rio de Janeiro, pessoal. Inclusive, o curso da Escola Naval, o local, o ensino superior, ele é o mais antigo do Brasil. Então, é a faculdade mais antiga do Brasil, a faculdade da Escola Naval. Na escola, pessoal, basicamente, existem três especialidades. O quadro da Armada, o quadro da Intendência e o quadro de Fuzileiros Navais. O aluno faz o curso, dependendo da sua especialidade, e todos se formam guarda-marinha. Então, pessoal, basicamente foi isso. Enumerei aqui os principais concursos, falei dos concursos dos praças, falei dos concursos dos oficiais. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que sentar na cadeira, botar lá as opções na mesa e escolher o melhor concurso que você se encaixa, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todo mundo. E não esqueça de deixar sugestões para os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, até a próxima!